Bom dia meu povo, amanheceu, no outro dia por aqui, domingo, acordamos às 6 e 15 da manhã, já descemos lá tomar café, o Enzo tá lá com o Claudio, eu tô aqui, eu vim buscar um paninho da boca, porque tá escorrendo o narizinho dele, aí a gente acordou bem cedo pra ir na missa, hoje vai ser na igreja nova, na Basílica Nova, às 8 da manhã, porém a gente tem que sair umas 7 horas pra pegar lugar, né? Enfim, gente, eu vou tentar filmar ainda hoje, que eu não consegui filmar, vocês me desculpem, porque tem lugar que não sei se gosto muito de filmar ou não, mas é isso, gente, enfim, acompanha o vídeo aí, tá bom? Diga bom dia, Basititi, mostra o tanque, Basititi, mostra o tanque, nossa, esse tanquinho aqui dentro do hotel, ó, tem tartaruga, tem peixinho, ó, tem tartaruga, filho, tem duas tartarugas, mas não tá aparecendo, olha, já tomei um café, ó, tamo dentro do hotel, olha, gente, pra cá é pra comer, ó, não vou filmar muito, né? Ó, tem uma poltrona aí do papai, quem quiser, aí tem umas coisas pra vender aqui, gente, ó, vou mostrar um pouquinho os valores, ó, é 80, ó, tem umas Nossa Senhora aqui também, quem quiser dar de lembrança, ó, 25 é essa, 50 assim, ó, vamos aqui na frente, ainda tem mais, ó, tem um terço, ó, quanta coisa que tem, ó, olha, gente, aqui é dentro do hotel ainda, qual? Olha que lindo, o Ian Zashow, viu só quanta coisa que tem aqui dentro do hotel, né? Olha, tercinho personalizado, aí a moça tá fazendo, a moça do hotel, o que que faz? Olha, gente, bastante coisa, ó, os anjinhos vintão, ó, ó, esse daqui vinte também, 10, 15, vintão, olha que lindo esse, ai, quanto será que é? Ah, acho que a mãe vai pegar um barulho, ó, um Jesus, esse aqui é o Jesus da Santa Chagas, filho, mas já vai perguntar, olha, tem chaveirinho com nome, com nome não, com letra, ó, aquelas Nossa Senhora lá pequenininha, quinzão, terça, que humor, olha que boja linda, aqui tem, olha, aqui tem pulseirinha, gente, essas aqui eu comprei três, esse daqui, ó, que eu me interessei, gente, esse daqui é 85, esse aqui é 135, mas olha que lindo, gente, que lindo, e tem mais coisa aqui, ó, olha só, dezão, ai, que lindo esse Jesus aqui, olha só, gente, que lindo, ó, aquele Jesus lá atrás, 35, 40, 60, o presépio, ó, viu, que lindo, olha, quanta coisa, vem aqui, vamos mostrar o que a mãe tinha achado, chaveiro, ó, oito, chaveiro, mesmo preço que lá embaixo, ele vai perguntar quanto que é, ó, que brilha no escuro, gente, correntinha, ó, gente, onde é que o bondinho ficou parado lá no ar, lá, ó, e aqui é a igreja, gente, ó, ó, chegando, gente, ó, pra ir na missa, muita gente chegando, muita gente chegando, é o mesmo lugar que ontem, gente, ó, tá ver que eu filmo de diferente hoje aí pra vocês, olha só quanto carro, muita gente, meu Deus, ó, subi na igreja agora, vamos tentar achar um lugar, gente, ó, tem muita gente, tentar achar um lugar lá na frente, ó, vamos, 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 vamos Já terminou a missa, gente, acabemos de sair de lá, agora nós estamos indo na cidade do Romeiro, gente, vou filmar pra vocês lá, tá bom? É lá, gente, que nós vamos lá, ó, tem bastante gente vendendo terça, gente assim, só que aqui é mais caro, do que lá embaixo nas barraquinhas, sabe, que nós fomos, olha de carro, gente, muita gente, muita, muita, muita gente, aqui é muito emocionante, vale a pena, gente, quem puder vir, vem, ó, gente, aqui é a Nossa Senhora, lá em cima, deixa eu dar o zoom, ó, ó, lá em cima, ó, ai, tô tocando o dedo na frente, lá, só que hoje nós não vamos conseguir, gente, não vamos, agora nós vamos aqui, ó, por onde que entra, ó, é do lado aquário, ali, ó, aquário, tão vendo? Ó, por aqui que entra, ó, desamolou em cima. Olha que legal, ó, o titio lá com o assoprador, vamos subir aqui, olha que legal, nossa, que lindo, que lindo, nossa, olha que lindo, olha gente, que lindo, que lindo, que lindo, ó que lindo, olha que lindo, nossa, que lindo, olha que lindo, ó, toma amava ela, Regional, olha que lindo, olha a reglação, existe, ó, olha que lindo, olha, uma tela romana, Só que lindo, olha, viu, só que lindo, nossa, que lindo, ah, olha qu 단phs,куhâ credo off, Gente, aqui é a sala do... É uma grutinha despedida, ó. Fica aqui mesmo, ó. Tem um cavalo aqui. Nossa, aqui é muito lindo. Que lindo, gente. Que lindo. Nossa, gente. É muito lindo. Aham. Vamos tirar foto lá. Mais uma cachoeira aqui, gente. Vamos subir ali no anjo agora, ó. Pedra que os... Pedra que os... Pedreiras agitadas e estragas com esse pão. Viu só? Vamos subir aqui. Olha que lindo aqui, ó. Olha. Que lindo. Ó, aqui pra cima tem mais? Ó, se não, você pode ir pra aqui. Lá tem mais também. Que aqui nós vamos subir aqui. Que lindo. Ó, então... Oi meu povo, tudo bem? Tô com seu olho inchado assim, porque é de manhã agora, né? A gente chegou umas 3 e pouquinho da madrugada e a gente deu um cochilinho. A casa tá uma bagunça, tá tudo esparramado, gente, mas antes de guardar as cumbras eu vou mostrar pra vocês, vou filmar assim, meio, bem rapidinho pra não ficar, né, o vídeo muito longo, mas é isso, gente, acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar as comprinhas agora, tá bom? Então, gente, sem muita enrolação, ó, vou mostrar que não tá lá aquelas perfeita arrumação, mas eu vou mostrar aqui pra vocês que meu celular tá acabando a bateria, tá? É, eu comprei essa jaqueta jeans aqui, uma jaquetinha jeans que eu queria muito, ó, tamanho G eu provei lá, paguei 60, gente, aqui na cidade eu tava vendo, tava 90, 100, 120, até lá, procurei bastante pra achar, né? Aí esse parzinho de chinelo do Batman, que o Enzo enxergou e queria, paguei 10zão no chinelo. Aí as camisetas eu vou tirando, vou colocando aqui em cima, tá? Eu não sei o que que é pra quem, depois eu vou separar, gente, porque, ó, tem muita coisa ali que eu comprei, depois eu vou separar esse pra esse, esse pra esse, sabe? Tem coisa que eu sei que é pra quem, tem coisa que eu não sei. Tá, essa daqui pra minha filhada, 10zão, gente. Essa pro Enzo, 15, essas aqui 20, ó. Tudo pra sobrinha e afilhado, gente. Ó, 20 também, 20. Daqui, ó, essa pra mim. Essa 35, gente. Essa também é 35, ó. Essas são mais simples, é tamanho P, ó. Essas são 20. 20 e 25 eu paguei na outra lojinha, depois no final eu vi que tinha por 18. Mais uma dessa, ó. E mais uma dessa, ó. Aí, essa daqui é... Essa daqui é... Ah, essa daqui é pro Cauã, ó. Olha, que linda. Não lembro, acho que é 25, gente, essa. Que é mais detalhada, né? Bem linda. E essa pro Enzo, ó. Que linda, né? Tamanho 8. Acho que é 30, gente, se eu não me engano. Aí, comprei essa... Essa coisa... Não liga, gente, tá uma bagunça. Essa camiseta. É uma camiseta, gente. Xadrez, eu gostei bastante. Essa aqui foi 35. Mas ela é bem quentinha, ó. Bem quentinha por dentro, ó. Peguei tamanho 8. Aproveite pra pegar tamanho 6. Mas ficou meio curto. Pensei, vou pegar maior pra... Pra durar, mas, ó, pelo jeito enche de bolinha. Depois eu vejo isso. Pra essa blusa aqui. De fio, né? Não sei como é que é o nome. Fala blusa de fio. Ó. Instagram da loja e tal. 60 reais, gente. Olha. Como ela é linda. Bem linda, né? 60. Pra essa calçadinha assim... Ela é bem dessas... É bem simples, gente. Mas eu gostei. 50, gente. Tá gostadinho isso aqui. Comprei um jogo de banheiro pra mim. Ó. Paguei 35 nesse jogo aqui, gente. Em três peças, ó. Ó. Como é que ele é? Só não vem esse e não vem esse. Esses três aqui, ó. Ó. Como é que ele é? Isso. Essa toalhinha aqui da Nossa Senhora da Fátima pro Enzo. Cincão. Eu já vou mostrar pra cá, depois eu volto. Essa mochila. 55, gente. Olha que mochila enorme. Olha o tamanho. Em outros lugares tava 85, 90, 100. Nós achamos por 55, gente. Super barato. Daí as coisas vêm aqui dentro, né? Não sei onde que nós íamos enfiar, né? Vou pegar daqui, ó. Vou colocar essas roupas pra cá. Ó. Esse aqui já na hora de ir embora, gente. Nós achamos uma fitinha aqui. É... Era de uma lojinha que, tipo, esses negocinhos aqui tavam com defeito. Tavam bem barato. O valor dele normal é 50. Só que ele tava por 20, gente. O único defeito dele é aqui, ó. Ó. A única coisa. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha. É dos maiorzinhos, ó. Quanta coisa vem. Tinta, lápis, giz, canetinha. Essas coisas. Aí o Enzo queria muito, né? Aí aqui um rádio. O Claudio queria há tempos já, assim, porque o nosso tá estragado, né? Funciona daquele jeito. Esse foi 90, gente. Rodei-me bastante pra achar. Foi 90. Deixa eu colocar aqui. Depois eu ajeito. Essa lanterna. Lanterna tática militar. Essa, ela foi bem barata, gente. Tipo, o valor que ela é, né? Achou barato, né? Ó. Esse aqui é o carregador de pilha. Olha como que ela é. Tá vendo? Ó. Bem forte. 40 essa, gente. Aí aqui é uma lembrancinha, gente. Tem coisa pro meu pai, pro meu tio, pros afilhados, pras cunhadas. Então, eu não sei, gente. Ó. Tá vendo esses chaveirinhos aqui, ó? Esse é 5 cada um. O Enzo queria, né? Eu peguei 2. Aí esses aqui, ó. Também é 5 cada um, ó. Tão vendo? Esse daqui veio com... Ele era 25, gente. Mas, ó. Só porque ele não funciona, ela me vendeu por 10, ó. Bem lindinho. Dois de escapulário. Paguei 10, gente. Depois eu achei 2 por 15. E veio prejuízo. Um tercinho. Esse daqui eu ganhei de brinda lá. Eu comprei esses chaveiros aqui. Ó, esses daqui eram 5. Como que era? Era 5 cada um. Acho que era. Ela me deu um de brinda e me deu esse daqui ainda. Aí esses tercinho aqui, né? Meu pai pro meu tio, chaveiro. Esses aqui, 5 cada um. Esse daqui eu já falei. Esse daqui... Aí eu não lembro. Acho que era 5 também cada um, ó. Esse daqui eu queria. Esse daqui... Tudo ele queria, né? Aí... Deixa eu ver. Essas 3, Nossa Senhora aqui eu achei 3 por 10, gente. Mas tinha lugar que tava 5. Olha que fofinho. Vou deixar uma pra mim. Esse daqui o Claudio comprou pra usar como desodorante, né? Porque ele não é o perfume original. Pagou 30. Aí... Esse daqui... Eu acho que nem vou falar. Porque senão o YouTube pode... Pode banir, né? Não pode ficar falando, né? Vocês sabem o que que é. Eu não lembro quanto. Acho que é 80. Vou perguntar do Claudio. Vou deixar aqui escrito o valor, ó. Ele gravou o nome aqui dele. Tá vendo? Olha que linda que ela é. Bem linda, ó. Ela é inteira de... De ferro bem pesado. Aí comprou mais uma maquininha. Esses manuals de cortar cabelo. Essa seriam super baratas, gente. Quer dizer, depende do valor. Depende da loja. Quer dizer, eu não vou abrir, gente. Mas é desse daqui. Vintão ele pagou. Peguei um massinho de fita. Dois reais o massinho. Esse daqui que o Enzo queria pra... É, pra apoiar no pescoço. Dezão. É... Esse par de luva aqui. Eu não lembro. Eu acho que era 30, se eu não me engano. Acho que é 30. Aí esse conjunto aqui do Palmeiras. Era 75. Aí no dinheiro... Não, no Pix. Ele fez por 60. Ó. Bem lindo. Aí esse... Esse daqui, ó. Nossa Senhora das Graças, ó. Já tem dono. Aí essa caneca aqui da Nossa Senhora Aparecida. Sete reais. Esse foi 15, gente. Esse foi sete. Esse daqui, Nossa Senhora das Graças, também. 15. Esse anjinho aqui, que o Enzo queria, de cristal. Ele se gira aqui embaixo, gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó. Você vai girando aqui, ele vai... Nossa, acho que já quebrei. Meu Deus, gente. Enfim. Dezão. Um copo Stanley. Variava... Varia... Varia... É. Tava variando de loja pra loja, gente. Paguei meu vinho, então. Mas tinha loja que tava comprando 35. Uma caneca dessa aqui de gel, né. Pra ficar gelada a bebida, ó. Foi escrito o nome. Cláudio Daniela e Enzo. Essa foi... Essa foi... Vinte também. Esse copo aqui, que eu tava já querendo... Esse copo. Essa garrafa, que eu tava querendo faz tempo, gente. Linda ela. É de dois litros, ó. Na Shein, na Shopee, tava acho que quarenta, trinta e cinco, ó. Lá, achei por vintão. Super barato, né. Deve ser muito útil. Aí, uma Proenzo, ó. Quinhentos e meles. Essa aqui é dez, ó. Aí, sete pares de meia por dez reais. Foi um achado, porque... Única loja que não existe esse valor. Nem lembro aonde é a loja. Nem sei. Foi um achado. Porque tinha loja que era três pares por dez. Lucas Neto. Ó. Esse daqui eu achei que foi barato, gente. Porque ele queria faz tempo. E ele fala as frases, ó. Um, dois, três, oito. Ele fala dezesseis frases, gente. Ceio trinta reais. Ele vinha na caixa e tal. Mas aí, pra não dar volume, a gente jogou, né. E nos amou. Aí, esse cachorrinho aqui. Que nós achamos legal. Pra colocar no carro, sabe. Dezão. Aí, esse dinossauro aqui, ó. Paguemos trinta, gente. Mas, é... Tinha um maior. Olha, só assim. Não faz nada. Tinha um maior, gente. Tinha um assim, desse tamanho. Maior. Acho que era assim, mais ou menos. Cento e sessenta. Daí, rodei numa lojinha lá, de conseguir machar. Aí, esse carrinho aqui, que ele é Transformers. Não sei se ele vai andar aqui. Desliga. Isso. E foi isso, gente, que nós comprimos. É... A maioria dessas coisas, gente, foi comprado naquelas feirinhas lá. Que tem atrás da... Atrás, é? Na frente da... Da igreja, gente. E foi somando. Não sei quanto que nós gastei. Não sei. Gastei bastante lá, gente. Tem coisa que compensa, tem coisa que não. Comprei bastante coisa, assim, pro Enzo. Por quê? Ah, esse daqui foi quarenta, gente. Quarenta. É... Porque como o Janos era aniversário dele, ele ganhou dinheiro. Aí, foi do dinheiro dele que a gente comprou essas coisas, né? Comprou camiseta, comprou brinquedo, chaveiro. Tudo que ele queria, a gente comprou. E o que mais, gente? É isso, né? Eu acho que é isso, gente. Ó. Bastante coisa, gente. Olha, teve que... Vem em duas mochilas. Meu Deus. Tchau! Tchau. Obrigado.